Para de pensar o que é pra mim também Hoje é só impossível e é só que eu sei Para de pensar o que é pra mim também Quem pode usar o final, só nem quem pode usar Quando a gente se fala, não posso é tirar o sal Quando ir descratamente a gente vai Vai ficar do bom, vai ficar do bom E aí já é hora de se ensinar Agora não esperamos, já deixa o tempo passar E fica de graça no lugar, só nem quem pode usar E aí já é hora de se ensinar Então é hora de se ensinar Agora é hora de se ensinar Obrigado.